Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui direto da CCXP com o Miles Morales, Homem Aranha por aqui Sucesso desse ano, quero que você fale pra gente, comece falando pra gente O seu Instagram pra gente, o pessoal te encontrar lá Legal, então galera, boa tarde, boa noite, bom dia, o horário que vocês estão vendo aí Eu sou o Miles, o meu Instagram é Versão Aranha Boa, e o que você achou do filme do Aranha Verso 2 esse ano aí? Cara, assim, um dos poucos filmes, sequência, né, que o 2 sempre é melhor do que o primeiro Homem Aranha 2, Aranha Verso 2, Shrek 2, pra mim são os melhores, opa, desculpa E com certeza o terceiro vai ser ainda melhor Exatamente, o que você espera que vai acontecer nesse terceiro filme aí? Que era pra ser já em março, né, acabou ficando sem data agora É, a gente acabou tendo que prorrogar aí por causa de umas coisinhas aí com o estúdio Mas, tem muita coisa boa, não posso, né, dar spoiler aqui agora Mas a gente sabe que tem aquele dispositivinho lá, que a gente tá atrás, tá na correria E você aí, a Gwen, hein, o que que tá acontecendo? Sei não, hein Pois é, ali tá complicado, cara Eu me perdi dela, ela tava aqui agora há pouco, mas eu não sei, não consigo Ela sempre foge Ela foi parar em outro universo, galera É isso, deve estar no canal do Kaique, que tá aqui filmando a gente Valeu, Kaique É isso aí Valeu, Spider Uhul Valeu